Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá sendo trabalhar com esse carro aqui na gasolina, tá? Lembrando que eu trabalhei mais de 4 anos com aquele outro Sandero ali no GNV, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o consumo do carro, as manutenções que foram feitas, os problemas que o GNV dá e vou mostrar também no final como ficou a mala, tá? E no final desse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião se ainda vale a pena instalar o GNV ou não, tá? Então um vídeo bem legal aí pra quem tá pensando em instalar o GNV. E pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo em Belford Roche, no Rio de Janeiro. E nesse canal aqui eu tô sempre postando dicas pra você poder usar no seu dia a dia e melhorar os seus ganhos. Lembrando que nesse vídeo aqui não tem parceria, tá? Então é a minha opinião pessoal. O pessoal gosta muito de falar aí que a gente tá sendo pago pra falar de alguma coisa, então nesse vídeo aqui não tem parceria. Pessoal, vamos falar primeiro sobre o consumo, tá? Esse carro aqui que eu tô rodando na gasolina é um Sandero 1.0, 12 válvulas, 2019, tá? Aquele motorzinho 3 cilindros, esse carro é bem econômico. E a média de consumo dele na cidade com o ar-condicionado ligado, dentro do engarrafamento, do trânsito pesado, tá sendo 12 km por litro. Então, e na estrada, ele tá fazendo 17.7, foi o que eu peguei aqui. Eu vou botar essas fotos aqui que eu tirei, pra vocês poderem acompanhar. Então a média dentro da cidade tá sendo 12 km por litro, e na estrada 17 por litro. E o outro Sandero é 1.6, 8 válvulas, 2015, tá? O motor dele é aquele motor mais antigo, o 4 cilindros, chamado K7M. E a média de consumo daquele carro estava sendo 10 km dentro da cidade com o ar-condicionado ligado, tá? 9,10, tá gente? Então dependia muito do trânsito, era 9,10 dentro da cidade com o ar-condicionado ligado. E na estrada, 12 km por litro. E isso quando eu rodava com ele na gasolina, tá? Mas lembrando que aquele motor ali é 1.6, 8 válvulas, tá? Então é igual esse aqui que é 1.0. Após instalar o GNV, a média daquele carro mudou um pouquinho. Ele começou a fazer 12 km por metro cúbico dentro da cidade, tá? Trânsito pesado, o ar-condicionado ligado o tempo todo. E na estrada ele começou a fazer até 16 km por metro cúbico. Eu já saí daqui de Belfort Roche, fui pra Cabo Free. Quem conhece aqui sabe que é uma distância de aproximadamente 160 km. Eu zerei o odômetro, eu saí de Belfort Roche, cheguei lá, bateu 162 km quando acabou o GNV. Então assim que acabou o GNV, eu olhei 162 km. Então na estrada ele tem um consumo bem legal, mesmo sendo 1.6. E como é que ficou aquele carro ali após eu instalar o GNV? Eu rodei com ele aproximadamente quase um ano, né? Tô com ele 5 anos, então eu rodei quase um ano sem GNV. E logo após eu instalei o GNV nele. Então eu fiquei uns 4 anos rodando com esse carro no GNV. Vou falar pra vocês aí quais foram os problemas que eu tive com o GNV, referente ao GNV ou algo do tipo. As manutenções que eu fiz foram as mesmas que eu faria se o carro não tivesse GNV. O que acontece? A única coisa que você sente mais, por exemplo, velas do carro. Quando o teu carro tá com a vela já na hora de trocar e você roda na gasolina, você basicamente não sente. Porque não há tanta perca de potência. No carro a GNV, o carro começa a perder muita potência e você sente dirigindo ele. Então quando eu tava numa estrada e precisava fazer uma retomada, fazer uma ultrapassagem, eu sentia que o carro dava uma segurada, né? Em vez de ele arrancar, ele dava uma segurada mesmo na reduzida. Ele dava uma segurada em vez de arrancar logo. Então eu já sabia que eu tinha que trocar a vela. Então a vela ali ficava aproximadamente perto dos 30, 40 mil quilômetros de rodada e eu tinha que trocar a vela. Porque ele apresentava esse problema, né? Um problema entre aspas, né? Chegou na hora realmente de trocar a vela. Então como o GNV é mais sensível, ele já acusava logo. Na gasolina eu não sentia diferença nenhuma. Mas quando eu passava pro GNV, nessa retomada eu sentia essa diferença. Fora isso, pessoal, eu não senti nenhum tipo de diferença. As minhas manutenções foram as mesmas que eu faria se eu não tivesse GNV. Então é vela, cabo de vela, troca de bobina, ignição. Troca de bobina, assim, a minha bobina deu problema naquele carro ali, mas não teve nada a ver com o GNV. Entendeu? Então eu troquei a bobina naquele carro ali, mas foi um problema à parte. Mas assim, correr dentada, óleo, eu troquei tudo sempre normalmente naquele carro ali, como a manutenção, como o manual manda. Fora isso, eu não troquei mais nada. E após instalar o GNV, pessoal, eu voltei lá uma única vez, na mesma semana que eu instalei, pra fazer uma regulagem. Porque eu achei que ele tava consumindo muito. Então, pra fazer um ajustezinho fino ali, né, pra fechar um pouquinho mais, como aquele era o terceiro da geração, aquele kit. Fazer um ajustezinho pra poder consumir um pouco menos. Então eu voltei lá na mesma semana e, após isso, eu não voltei lá nenhuma vez mais. Acreditem se quiser, gente. Eu nunca mais voltei lá pra mexer em nada. Quatro anos com esse carro. Nem limpeza, nem reteste eu fiz ainda. Não bateu os cinco anos pra me fazer reteste. Então eu não voltei lá pra fazer nenhum tipo de limpeza, nenhum tipo de manutenção. Nada. Absolutamente nada. Então, o meu kit instalado no meu carro foi um kit de qualidade, né. Eu procurei uma convertedora que tinha nome, né. Era até de um amigo lá da igreja. E uma convertedora, assim, que o pessoal trabalha direitinho. Botava um kit de qualidade, um kit próprio pro carro. Entendeu? Então foi muito bem regulado, muito bem ajustado. Foram quatro anos sem mexer no GNV, sem voltar lá pra nada. Nem pra regular o GNV. Então, graças a Deus, eu tive muita sorte, né. Escolhi um bom local pra instalar. Por isso, eu não tive problema com aquele carro ali. O conselho que eu dou pra vocês é procurar um local direitinho pra poder instalar o seu kit. Pra você não ter dor de cabeça. Eu lembro muito bem quando a gente trabalhava numa outra empresa e eu instalei o GNV nesse carro. Então, o terceira geração, conselhinho de 10, me custou, na época, 3.200 reais. Há quatro anos atrás, né. 3.200 reais. Isso já tinha o kit quinta geração, mas eu optei pelo terceiro porque funcionou muito bem no meu carro, né. As pessoas que eu perguntei que tinham terceira geração falaram que funcionaria muito bem. Mas eu tinha um colega que ele falou que eu instalei muito caro. E ele achou um cara que fez pra ele num Grand Siena, um cilindro de 10 também, a 2.200. 2.300, uma coisa assim. 2.200, 2.300, era a diferença de mil reais do que eu tinha instalado o meu. Aí, o que que ele fez? Instalou naquele cara lá, colocou e funcionou muito bem. Mas ele voltou diversas vezes no cara pra consertar um problema que o carro dava, que o carro não pegava. Ele embolava, quando ele morria ou aconteceu alguma coisa na hora de ligar, ele embolava com o GNV e ficava um tempão ligando. Então, ele dava estouro, já trocou vela, trocou cabo de vela. Fizeram diversas coisas no carro e o carro dele sempre continuava ruim. Um Grand Siena zero, né, porque ele instalou, tava com 30 mil quilômetros, ele comprou zero. Com 30 mil quilômetros ele instalou o GNV e ele vivia tendo problema com esse carro. Então, o que acontece? Um kit genérico instalado num carro vai te trazer problema com certeza. Então, eu falo pra vocês, o barato nem sempre é o melhor, entendeu? Então, você tem que procurar algo de qualidade, algo correto, uma pessoa de índole, uma empresa correta pra você poder instalar o seu kit, porque senão você vai ter dor de cabeça e você vai pôr a culpa no GNV. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a mala do carro. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro esse carro aqui, que não tem instalado o GNV. Tá, gente? Então, a mala dele é bem grande. O Sandero realmente tem uma mala bem grande, ó. Quatro. Vamos botar aí, ó. Um, dois, três, quatro. Vou mostrar desse outro carro aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Olha como é que o meu kit foi instalado, ó. Ele foi muito bem instalado, então tem um espaço legal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Um, dois. E um pouquinho aqui ainda, tá? Então, eu consigo botar alguma coisa aqui por cima. Consigo ter um espaço legal, ó. Tá vendo? Muito bem instalado aqui. Meu step tá aqui embaixo. Ó, meu step tá aí embaixo. Então, ficou muito bem instalado. Eu conheço algumas pessoas que têm Sandero, que esse cilindro foi instalado aqui na frente, né? E acabou com a mala todinha, tendo que tirar step lá por dentro. Então, eu preferi que fosse instalado assim, tá vendo? Faz toda a diferença você instalar numa boa convertedora. Olha onde ficou o meu GNV. Então, ficou bem legal. Um espaço na mala aqui bem grande, tá? Então, você consegue fechar aqui o bagagito. Não atrapalha. Não coisa nada. Diferentemente desse aqui, que ainda não instalei. Tá vendo? Mas tem um espaço bem legal. A mala do Sandero realmente é excepcional, tá vendo? Então, eu vou também instalar da mesma forma que eu instalei aquele dali. Eu vou instalar esse daqui também. Tá bom, gente? Isso aí é como é que ficou a mala do Sandero. Vou mostrar as duas malas pra vocês aí, ó. Pronto. Valeu. E a minha opinião, pessoal, é... Vale muito a pena você instalar um kit GNV no seu carro sim, se você roda muito com o carro. Então, pra nós, motorista de aplicativo, é indispensável ter o kit GNV no carro. Até porque a gente não sabe quanto esse preço dos combustíveis vão ficar assim, né? Eles podem começar a aumentar desenfreadamente e a gente vai passar sufoco pra se sustentar. Esse carro aqui ainda não tem GNV. Eu já estou me preparando financeiramente pra instalar. Já fiz alguns orçamentos, já vi os valores, tá? Então, financeiramente estou me preparando. Vou colocar o GNV nesse carro aqui. Vou mostrar como é que ficou a média de consumo. Se eu tive problema ou não. Então, vou mostrar tudo pra vocês. E você que está pensando em instalar no seu carro aí, me acompanha. Vai ser um vídeo bem legal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo, hein? E aí